Bruna inventou um personagem masculino, Fernando, para seduzir mulheres e tirar dinheiro delas. Sempre dizia que estava fazendo um tratamento de câncer no Hospital Ciro-Libanês, chegava a mandar a localização do hospital, falava também que às vezes tinha que ir aos Estados Unidos fazer tratamento, só que segundo ele, o pai dele havia falecido e todo o dinheiro estava bloqueado por conta do inventário. Fernando existe de verdade, mora em São Paulo e não tem nada a ver com o golpe. De posse das imagens dele, Bruna fez várias namoradas, mandava flores, vinhos, frutas e ursinhos de pelúcia. Para uma delas, comprou até um anel de noivado. Esta empresária, que vende doces finos, ficou até amiga do tal Fernando. Ele pedia dinheiro, pediu dinheiro para as minhas amigas, minhas amigas também confiavam nele, porque ele pediu o telefone das minhas amigas, ficou amigo das minhas amigas. A Bruna, da vida real, entrava na história como uma amiga do Fernando, tão amiga que pagava as contas dele. Mas, descontados os presentes, ela teria tirado cerca de 130 mil reais das vítimas, segundo a polícia. O suposto Fernando, ele pedia as vítimas em namoro, chegava a pedi-las em casamento. Então, as vítimas realmente acreditavam estar em uma relação estável. Em ligações de celular, Bruna imitava uma voz de homem para conversar com as suas vítimas. Perdoa por ser apaixonado pelo seu cabelo. Perdoa por amar o seu jeito de ser. Perdoa por ser apaixonado por você. Eu te amo. Eu te amo muito. Para sempre. Te amo. Este homem que não quer se identificar, só hoje descobriu que a amiga Bruna, com quem dividia a corretagem de imóveis, era o mesmo Fernando que lhe devia dinheiro. Eu fiquei super nervoso e, assim, com a tamanha pilantragem que ela fez, com a tamanha drama, com a tamanha novela que ela fez de envolver todo mundo, de envolver tanto dinheiro, passar tanta gente para trás de pessoas que consideravam ela como amigas. Bruna dos Santos Batista de Oliveira foi autuada por estelionato e está presa em Goiânia. Mesmo depois dela conseguir o dinheiro que seria para custear um tratamento de câncer que nunca existiu, ainda assim, né, quando as vítimas começam a desconfiar e falam que não querem mais nada com o suposto Fernando, ela insiste em reatar o relacionamento. Chegando, inclusive, em um dos casos, a contratar um detetive particular para passar a seguir a vítima, para saber se ela está namorando com alguma pessoa, se ela, como é que ela está, se ela está em Goiânia, se está viajando, ou seja, ela realmente tem um interesse muito grande, uma necessidade muito grande de manter esses relacionamentos.